a gente tá perguntando para mim a barriga aqui até agora foi um total de zero pessoas tá aqui ó linda 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 gostosa gente aqui não aqui não aqui não para de chover não para de chover pensa no frio só faz tem que conversar com a andréia vou ter que bater um papo com a andréia que isso hein olha e daí eu acho que eu acho que ela não gosta não porque eu tenho a barriga chapada bater um papo com ela andréia sério você apelou hoje não foi você tá sem ter o que fazer né querida porque você não você acha pouco uma casa desse tamanho e ainda fazer uma gracinha dessa olha ainda fez um pãozão aqui ó esse pão tem o que dentro andréia não faz um com aipim batata doce não cara tá erradíssimo isso parece uma lanchonete vou esperar parar de chover para ver se eu invento alguma coisa lá carmina da vila tô querendo fazer a guerra das tortilhas sabe que a gente fez com as gêmeas minha mãe acordei gostosinho só que aí é como tá o tempo aí tá chovendo aí pronta acabei de almoçar tem sobremesa aqui ainda a delícia prova um pedacinho entrei eu vou ter que lhe demitir infelizmente eita infelizmente eu não vou poder fazer nada hoje por vocês ó para a alegria de vocês porque tá chovendo tá chovendo o pão e tempo de chuva ele faz o que fica deitadinho acho que no filme tá pintado tudo que já não se costa de mim tá bom Música Vou minhas vidas confessar pra vocês Que eu não sou muito fã de chuva não Vou mentir Porque me deixa preguiçoso demais Eu não gosto não, eu sou imperativo Doido pra que passe Doido, doido, doido Eu gosto assim, uma semana, duas Mas se depois vai embora, logo Eu tinha marcado um monte de coisa a mais Pra gente resenhar hoje Mulher, largue tudo isso aí Vai embora pra casa Quem vai fazer? Me diga Você é a única funcionária que eu diga assim Vai embora pra casa e não quer ir pra casa E se eu pegar você aqui às oito horas da noite Vai rolar cacete, viu? Vai Quando eu terminar Tá tudo limpinho Pra gente sujar tudo amanhã Entendeu? Andréa, você gosta de trabalhar, né? Eu gosto Gosto Pra valer mesmo, valerzão Sim, sim Trabalho com gosto Trabalho porque gosto mesmo Claro, um dia eu quero descansar Gente, minhas tretas com a Andréa Que ela chegava de bom humor demais Você acredita? Hoje, graças a Deus Ela chega com 50% de bom humor Que ela chegava com 100% Eu não aguentava de manhã Como é que pode, né? Eu nunca vi um patrão Pra ter raiva Tipo assim Da funcionária ser excelente Chegar de bom humor Fui fazer tudo Não queria ir embora Eu quero que ela faça tudo o contrário Chegue péssima Faça rapidinho Vá-se embora pra casa Às quatro horas da tarde Menina, a Dindinha Tava esfebreada comigo Dindinha é minha mãe, viu? É Já tá odiando a Nida, né? Menino Não fui lá ainda arrumar lá Dar uma julginha lá Ela Não tem tempo Sim Tá com bico Chegou de aracadu Não digo Quer nem saber de mim Vocês não lembram Que da semana passada Ela tava amando a Nida Pronto, já não tá gostando Mais da Nida Mamãe dá pra ter ninguém Em casa não Ela e papai só Ninguém aguenta não Mamãe é maravilhosa Mas pra aguentar, meu amor Só a gente mesmo Que é da família Nem todos da família Viu? É um ou outro Na minha frente Ela fica sonsa, né? É uma fada, né? Por trás é uma safada Eu vou até lá, inclusive Eita, o carro de Lucas voltou Depois de quase oito meses Que tava no concerto Que as péssimas Chega da Alemanha Voltou Segurança tinha batido Atrás O bom da chuva é isso É meu pé de fogo Fica lindo, ó Tá lindo Cadê? Cadê? Tão boa comida Na onde? Lá ainda caiu No shopping Na Bebug foi? Foi Eu vi você lá Bacana Ficou bacana lá Sua foto lá Cadê a foto? Cadê a foto? Ah, sua mãe tirou Cadê a foto? 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 Tchau.